Trabalhar como diarista. Eu perdi o meu emprego nessa pandemia e não via outra alternativa, enviei vários currículos, enfim, mas decidi trabalhar como diarista. Eu sei que ia ter pessoas preconceituosas, só que eu decidi ir adiante. E passei a situação muito difícil no começo, pessoas falando para mim que é muito estranho, um homem sediarista, que isso está muito estranho, que não existe. E aquilo me fez pensar bastante. Então, em relação a essas críticas, eu sofri um bocado no começo por causa de muitos assédios, homens, mulheres pedindo para fazer faxina à noite, mandando vídeos íntimos para mim, realmente achando que eu era garoto de programa. Então, eu quero dizer que eu estou muito feliz com a minha nova profissão.